Cadê os caras, mano? Vamos lá, caramba! Fez a minha fã mais aqui, galerinha! Uhul! Jogador de futebol! Olha o cara lá! 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 Vamos que vamos, galerinha! Se puder, segue aí seu amigo, jogador de futebol! Olha lá o cara! Bombeiro Games! Vamos que vamos! Olha o cara ali! Olha o cara ali! Vem de bocão! Vai tomar de... Vai tomar capa de cento e dez! Que beleza, hein, mano! Vem de bocão! Entrei aqui nessa guaritazinha aqui pra ver qual é! Só filmando! Porque eu sou jogador de suporte, galerinha! Vamos que vamos, ó! Tô rodeando aqui, hein! Eita, preula! Vamos que vamos, galerinha! Mais uma partidinha! Valeu! Eita! Tcha! Eita!